Com certeza você já viu algum filme ou série ou mesmo música que retrata os zumbis. Mas você já se perguntou qual a origem desses mortos vivos? Nunca? Vem comigo que eu te contei essa história. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu. Eu sou Kini Bismael e esse é o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Primeiramente, a palavra zumbi é uma mistura de várias outras línguas no continente africano. Principalmente na parte ocidental do continente. Por exemplo, na língua do Gabão temos um zumbi, que significa cadáver. Ou um zumbi no quimbundo em Angola, que significa espírito em quimbundo. E também no quicongo, um zumbi significa espírito de um morto. Mas lembrando, a gente não pode confundir zumbi com zambiampung. Zambiampung significa Deus Todo-Poderoso. O folclore zumbi existe no Haiti há séculos. Possivelmente originado do século XVII, quando escravos africanos foram levados forçosamente para trabalhar nas plantações de carne de açúcar. Chegando no Haiti, eles não tinham um livre-arbítrio. Não tinham nomes, não tinham direito a nada. Estavam praticamente, todo instante, ligados à morte. E por isso, o único meio de sobrevivência era a religião e também a sua cultura. Mas ainda assim, com relação à cultura, eles não poderiam se expor tanto, porque sempre eram barrados e impedidos de praticar os seus atos religiosos e culturais também. E foi assim que nasceu o Vodú. Uma religião que já era praticada no continente africano, somente foi aperfeiçoada, juntamente com os outros escravizados, que vieram de outras partes do continente africano, juntamente com o Vodú que era praticado no Benin e assim surgiu o Vodú haitiano. E este mesmo Vodú é praticado no Haiti, no Brasil, nos Caribe e também em várias partes do mundo onde tem a descendência africana. Ao mesmo tempo, crenças supersticiosas de que os ogãs, os chefes espirituais, estavam controlando pessoas por meio de porções, magia e também hipnose se espalharam por todas partes. As lendas diziam também que essas pessoas controladas, elas poderiam ter aparências de decomposição, ou seja, de pessoas mortas. Ainda assim, muita gente não acredita nisso. E principalmente, o povo que é praticante do Vodú. As revistas americanas de Pulp Fiction, da década de 1920 e 1930, se encheram de histórias de que mortos-vivos saíam das covas para se vingar de pessoas que eram seus assassinos. E sabemos que esse conto é realmente falso. E essas revistas são aquelas revistas que têm desenhos, né? E como se fossem uma revista de quadrinhos. Vários escritores começaram a investir em contar histórias sobre a religião Vodú e também sobre zumbis. E assim, William Cianbrook visitou Haiti em 1927. E ele diz que avistou zumbis. Cianbrook também leva fama por ter inventado o termo zumbi. E isso está no seu livro, A Ilha da Magia. Mas nós sabemos, como eu disse no começo deste vídeo, que zumbi é uma palavra que tem origem africana. Zumbi. E com certeza, Cianbrook não conseguia falar zumbi. E ele com certeza simplificou zumbi para zumbi. Indo agora para o cinema, foi lançado em 1932, o filme White Zumbi. E é conhecido também como Zumbi, a legião dos mortos. O longa é o primeiro filme do subgênero que foi lançado. E também, esse filme foi dirigido por Víctor Alpirin. E este filme contava uma história de amor. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal. E também, comenta aqui embaixo, qual filme zumbi que você gosta de assistir. Mas gosta, tanto filme ou série. Lembrando também, última coisa, que zumbi é um preconceito com relação à religião voodoo. E principalmente, com relação aos seus praticantes. Mais uma vez, pessoal, siga a gente nas redes sociais. Até mais, muito obrigado e ralei!